Olá, amigos do meu canal no YouTube. Imagine que você está nos Estados Unidos com uma cédula dessa de 20 reais. Aí você vai lá no Walmart e quer comprar alguma coisa. Você mostra uma cédula de 20 reais para o caixa. O caixa vai olhar para você, vai olhar para essa cédula e vai falar, o que é isso? Porque esses 20 reais não são adequados, não é a moeda adequada para você comprar nos Estados Unidos. A pessoa que está lá no caixa vai dizer, olha, você precisa converter o teu dinheiro para dólares. Aqui a gente trabalha com dólares, certo? Alguém pode dizer, professor, com 20 reais nos Estados Unidos você não compra nada. Mas isso não é o caso. O que eu quero comentar é que existem situações em que é conveniente que você trabalhe com uma certa unidade, no caso dos Estados Unidos lá o dólar, e existem outras situações onde é interessante que você trabalhe com real, por exemplo, aqui no Brasil. Bom, dentro da matemática existem situações onde é conveniente que você trabalhe com os ângulos, com medida em grau, e existem outras situações com medida em radiano, situações mais convenientes. Quando você trabalha com funções, você vai ver que normalmente as pessoas trabalham com radiano. E quando você trabalha com geometria plana, com triângulos ali, você vai expressar os ângulos com medida em grau. Então, é necessário que a gente saiba lidar com a transformação, com a conversão de grau para radiano e vice-versa. Vou comentar aqui diretamente como é que a gente faz essa conversão. Para converter, a gente precisa ter uma base. A base que a gente tem é a seguinte. 180 graus, a gente indica com essa bolinha aqui, correspondem a π radiano. Às vezes as pessoas vão escrever assim, rad, para indicar que é radiano. Às vezes vão colocar só π mesmo, e fica subentendido que aquela medida está em radiano. Como é que a gente vai diferenciar? Se for em grau, vai ter a bolinha. Se não tiver a bolinha e for a medida de um ângulo, quer dizer que vai ser em radiano. Então, a gente tem essa maneira. E é interessante fazer essa conversão de uma maneira esperta, porque o 180 tem vários divisores. Então, fica bem fácil se você prestar atenção que uma fração corresponde a uma divisão. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, 180 corresponde a π radiano. Beleza, essa aqui é a base que você tem que saber. Bom, aí digamos que você quer saber quanto é 90 graus em radiano. Bom, 90 é a metade de 180. A metade de π é π dividido por 2. Então, 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Vou deixar um espaço aqui e vamos passar para cá. Se você dividir 180 por 3 dá quanto? Dá 60. É ou não é? 18 por 3 dá 6. Então, 180 por 3 dá 60. Então, você dividir por 3 aqui, quer dizer que 60 graus corresponde a π sobre 3 radiano. E assim vai. Se você dividir 180 por 6. Olha, o 18 por 6 dá 3. O 180 por 3 vai dar 30. Então, 30 graus corresponde a quanto? Bom, eu dividi por 6 para chegar em 30. Eu divido por 6 aqui. Então, 30 graus corresponde a π sobre 6 radiano. Eu deixei esse espaço aqui para a gente completar com uma outra conclusão. Por exemplo, o 90 graus corresponde a π sobre 2 radiano. Na verdade, e se eu quisesse 270 graus? 270 graus. Pensa que é a partir do 90. 270 é 3 vezes 90. Então, 270 vai ser 3 vezes esse valor aqui. Então, 3π sobre 2 radiano. Se você quiser uma volta completa, ou seja, 360 graus, vai ser o quê? Não é o dobro desse aqui? Então, 2π radiano. Com esse tipo de raciocínio, você vai poder controlar melhor a transição de graus para radiano e vice-versa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um abraço e até a próxima. Tchau!